Música E aí senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Bad Wars E mano, seguinte pessoal, hoje eu tô aqui pra ver... Eita, que isso? Pra gente conseguir jogar Bad Wars Pô, não tem como eu comprar assim, mano Tô triste, juro, juro Acaba com xixi, mas tá Bom, também que eu juro Bad Wars Cara, com muito item, olha que legal, tem vidro agora Tipo, legal, muito legal, muito legal Mano, pra gente pegar uma partida muito boa, sério Tipo, muito legal mesmo, então vai Se você curte Bad Wars no canal Deixa o like porque é muito importante mesmo, beleza? É PVP, mano, vocês curtem muito PVP no canal Então, fuzila esse vídeo de like, tá? Bom, deixa eu proteger isso aqui O mais rápido possível, tá bom? Calma aí, boa, perfeito Perfeito, beleza Tá, galera Eu já vou começar a ruxar, tá ligado? Já vou começar a ruxar e tal Porque eu sou um cara, mano Eu sou um cara do hash, né moleque? Mano, que ódio, juro Tá Odeio Ah, eu odiei essa notificação Que agora você tem que comprar clicando, tá ligado? É muito ruim, mano Nossa, sério Ai, cara, que loucura, meu Muito ruim, assim, juro Ah, é pico, isso aí Só vai cagada, meu Só vai cagada Que ótimo Bom, vamos que vamos, galera Cara, eu não melhorei muito da gripe, tá? Mas Com o tempo Eu vou melhorar, tá ligado? Eu vou Eu tenho certeza Deus tá comigo, tá ligado, moleque? É isso, mano Mano, tem muito bloco agora, velho Pra proteger a cama Que legal, muito legal Bom, mano Eu quero muito ganhar isso aqui Então Eu vou ir pro meio Porque eu quero fazer uma coisa muito louca Que eu nunca fiz no Bad Wars, cara Eu sempre achei estranho essa coisa, entendeu? Ah, sei que o Salão não tinha Não tinha vida O que que é? Eu compro a poção de invisibilidations, tá ligado? Mano, mano Eu sempre quis ter a curiosidade De como que é isso, tá ligado? Tipo, mano Como que é atacar o player Com a poção invisível Tá ligado? Mano, é muito legal Eu acho Tipo, é muito estranho E muito legal ao mesmo tempo Mas Vamos que vamos Falta 20 segundos ali Pra minha próxima Diamante, Sônia Mas vamos que vamos, né? Bom Deixa eu vir aqui Calma Perfeito E Vamos vir aqui no negócio E colocar aqui Ahn O que que eu fiz, velho? What the fuck, mano? Ah, eu cliquei com a bússola Cara, juro Nunca cliquem com essa bússola, velho Agora é um ano Olha lá Olha lá Olha lá Meu Deus Meu Deus Aí, boa Virou a minha vida Mas agora é meio que verídico Bom, o Yellow já vazou Não tem mais cama Caramba, eu vou botar sharpness Ai, juro E o Blue vai morrer Adeus Blue Vamos ver Olha lá Vai morrer Vai morrer Não tem nem como Tipo Nossa Esse cara é muito noob Ele faz a ponte até o fim, tá ligado? Olha lá Não vai quebrar, mano? Ai, que idiota Tá provocando o cara Bom, ele quebrou lá o Blue Então, beleza Agora eu vou lá pra ele É do Blue E do Blue eu vou pro Red Que tá parecendo que o cara É meio safadão, né? Bom, firmei Vamos que vamos rapidão Galera Desculpa não estar tão animado Mas é porque, cara Basicamente A minha voz tá bem zoada mesmo A gripe tá tensa na minha vida Juro por tudo Tá complicado Tá tudo muito tenso Mas Vamos que vamos, tá? Bom, deixa eu vir aqui E ver pro azul rapidão O azul ainda tá vivo, velho Isso não é uma coisa pouco legal Bom, firmeza Ih, azul Calma Boa, matei Beleuza 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 Bom Cara Eu tenho 30 segundos Vamos Tô invisível Tô invisível Vem Vamos quebrar isso aqui Ai, que ótimo, mano Putz, sério, mano O cara Tem a porcaria do negócio ali, mano Ai Vai, mano Ia funcionar Tá legal Uma picareta de madeira Ah, tô invisível ainda Calma Boa Agora vem aqui Calma Ih Quebrei Mano, tava invisível ainda Mano, é muito bom invisível Vocês viram que o cara nem me viu, velho Agora me vê, óbvio Mas, mano Vocês viram Que legal, cara Jogar invisível Juro Mano, é muito OP Gostei Gostei, 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 gostei Gostei, gostei, gostei Parabéns, aí Gostei muito Isso é muito legal Mano Eu vou até aproveitar e pegar mais uma esmeralda Mas eu vou estar postando isso, velho Porque é muito bom, juro Sem brincadeira mesmo Cara, é muito legal Tipo, você vai ficar invisível, sabe É muito louco, mano Mas vamos que vamos Bom Deixa eu voltar pra minha ilha então aqui Calma Perfeito Bora Vamos colocar trap E... E ver se eu consigo Aumentar O meu negócio, galera Mas acho que meio que não vai dar Tá ligado Bom, deixa eu ver aqui Trap É, preciso de mais um dima Tá, vou guardar Depois eu vou guardar as coisas Mas, bom Deixa eu ver aqui Comprar isso 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 da Ki Boa E o resto a gente guarda Beleza, pessoal Vamos que vamos Tá vindo um cara aqui Boa Ah, mano Sério E tem outra TNT, tá É, tem vários TNT Bom, beleza Calma Perfeito Olha que cor, velho Grey É Greyzinho safado, né Greyzinho safado, velho Bom, não tenho muito mais o que poder fazer Mano Mano Juro Obrigado, lag Pela primeira vez na minha vida Muito obrigado, lag Juro É, muito obrigado mesmo Sério Meu Deus do céu, velho Caraca, velho Meu Jesus amado, velho Deixa eu vir aqui Boa Opa Agora não ia ter lag, não Agora ia cair mesmo, velho Mano, juro que eu tô muito tenso, velho Eu vou comprar aqui Mais uma dessa poção Que, mano Ela é muito boa Eu não tô brincando Aqui Perfeito Fui Vamos Mano Tô muito doente, galera Juro, de verdade, velho De verdade, de verdade Juro por tudo Calma aí Deixa eu vir aqui Boa Cadê? Aqui Grey Venha Tralador Valeu, mano É nóis Olha o que eu faço com essa esmeralda Eu jogo fora Boa Calma O que ele tomou? Super pulo Ferrou Nossa, matei Perfeito Galera Calma Bom Partiu, velho O Grey tá meio espertinho, né Então eu vou mostrar pra ele o que é ser esperto Calma Tá Por que ele tá me vendo ainda? Não sei Mas matei Bom, vamos Agora eu morro Putz, morri Mas deve ter a cama Mano A invisibilidade realmente funciona Juro Juro Funcionou, velho Funcionou Demorou Calma Deixa eu vir aqui Compra de novo isso Vem aqui E aqui E aqui Perfeito Bom Comprou bastante bloco Isso aqui E beleza, galera Vamos que vamos vazar daqui rapidão Vamos pra ele do Grey novamente Que depois do Grey a gente tem que ir pro Aqua e pro White Mano Foi muito bom Juro Isso é muito legal, velho É muito troll, tá ligado? Tipo assim A gente fica invisível, mano Ah Então você vai explodir a sua ilha Boa, pera Oi, meu amigo Calma, galera Calma Fui Vem Maníaco Vou morrer esse cara Ai, que ódio, velho Se não fosse a bola de fogo, mano Puts, grila Que player chato, velho Ah, mano Ele vai ser aqueles caras chatos Tá ligado? Oxi Valeu Valeu Pela espada Que eu não consigo pegar Muito obrigado, jogo Bom O Grey vai ser um cara chato Isso eu já tô percebendo Deixa eu ver o que eu posso pôr aqui Cara, eu vou pôr isso aqui, juro Eu vou pôr isso Sério E também Isso daqui E também Isso Mano, eu odeio não poder comprar tipo de muito, sabe? Que ódio, velho Bom, beleza Deixa eu vir aqui, ó Pegar a Dima Pegar bastante esmeralda Vamos Vamos focar em pegar esmeralda agora? Porque daí a gente já faz nossa caça de Dima E fica muito forte, pessoal Calma Ele acha que eu vi na área dele, sabe? Mas não Eu tô pegando esmeralda Se ferrou Calma O Aqua e o... O Aqua O Aqua e o White Parece que são amigos, mano Porque, tipo, não tá tendo guerra entre os dois Tipo Sabe? Boa, velho Mas dá pra gente voltar pra nossa área sossegada Mano, vamos que vamos, galera Vai deixando um like nesse vídeo Porque tá muito épico já Juro por tudo Calminha Deixa ele vir aqui Boa, galera Tá Item Isso 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 Boa Isso aqui joga aqui Upgrade Isso Que que... Que isso? Que isso, galera? Vai, vou comprar Não sei o que é isso Mas vai, vai, vai Vamos que vamos Bom Beleza Deixa o toque aqui E agora vamos comprar Uma espada decente E, mano Eu tô indo pra ilha deles Tô indo loucão Dane-se Fui Cadê? Cadê os amigos? Como não comprei bloco Volta Mano, que partida, tipo assim Tensa, tá ligado? Tá com o enderpearl Mano Acho que tem barulho de enderpearl Não tô brincando Juro Calma Galera, acho que tem barulho de enderpearl Bom Não sei, né? Cara, juro que tem barulho de enderpearl Eu não tô brincando, velho Ah, Delice Eu vou ruxar A Guir morreu Beleza Vamos que vamos então, velho Calma Vamos pra ilha desses caras logo? Que daí eu já meio que, mano Enterro essas pessoas logo Tá ligado? Calma aí Calma aí Legal, não tomo Pera Calma, galera Pera Tá funcionando Tá funcionando Boa Mano, eu falo, velho Ficar invisível Te requer sabedoria E boa Levei Bom, vamos pro Aqua E vamos terminar a partida De algum jeito ou de outro A gente vai tentar ganhar isso aqui Mano, invisível ou não Tá ligado? Porque funcionou muito bem, velho Juro Eu gostei dessa tática É muito boa Só que muito cara Né, porque Ficar toda hora gastando É tenso Ah, tá off o cara Boa Bom, vamos levar ele aqui Tá forte, mano Boa, ganhamos Ganhamos com 7 kills Top kill ainda, velho Perfeito, galera Conseguimos aqui ver essa parte de Bad Wars Tava um pouco lagado Mas Foi muito boa Foi uma unha muito legal Usamos posição invisível A gente ficou invisível no Bad Wars Mano, muito legal mesmo Cara Muito, 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 muito fera mesmo Então é isso Deixa o like nesse vídeo Me segue nas redes sociais Na descrição Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat Foi o page do canal Tem o aplicativo do canal pra Android Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis, galera Muito obrigado por tudo Que vocês fizeram na minha vida Por tudo, por tudo, por tudo E tamo junto Até o próximo vídeo Tamo junto E falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau